Olá pessoal, é possível dizer, sem medo de errar, que Gregório VII foi um dos mais influentes, firmes e corretos papas a se sentar no trono de Pedro. Ele viveu numa época em que a igreja católica estava enfraquecida em face de escândalos e da forte influência dos reis sobre os papas. Gregório, ao ser eleito, enfrentou todos esses problemas e acabou sofrendo em face das suas posições firmes. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco da história de um papa que acabou preso por defender a igreja, por defender a verdadeira igreja de Cristo. Então vamos lá. Mildé Branco Aldobrandesc nasceu em Sovana, Itália, entre 1020 e 1025. Veio de uma família pobre, muito católica. Seu pai era carpinteiro. Um tio seu era abado do mosteiro de Santa Maria de Aventino, para onde foi o jovem Hildebrando fazer os seus votos. Lá, destacou-se nos estudos, sendo o aluno predileto dos monges. Revelou um talento enorme para o latim, o que lhe permitiu estudar com mais profundidade textos religiosos. Destacando-se nos estudos e na vida religiosa, teve uma rápida ascensão, chegando a ser nomeado pelo papa Gregório VI, seu secretário. Em 1046, o papa Gregório VI foi deposto no concílio de Sutre, acusado de simonia na sua eleição. E o Debrando o acompanhou no seu desterro na cidade de Colônia. Nesse mesmo ano, o papa vem a falecer e o Debrando começou a nutrir ideias reformistas, pois via a igreja cada vez mais se distanciando da sua filosofia de origem. Após a morte do papa Gregório, subiram ao trono de Pedro os papas Clemente II, Bento IX, Damaso e Leão IX. Esse último nomeia o Debrando o legado pontifício. Essa sua nova missão o fez ter contato com os centros de poder da Europa e tornar-se bastante conhecido. Vai à França para tratar das heresias do arquidiácono Berengário, que negava a presença de Cristo na hóstia consagrada. Também assumiu, ainda no pontificado de Leão IX, o cargo de tesoureiro e diretor do mosteiro de São Paulo. Fez um excelente trabalho, sanando as finanças combalidas do mosteiro. A fama de pessoa correta e de Deus o fez popular em Roma. Com a morte de Leão IX, assumiram diversos papas até Alexandre II, que nomeou o Debrando a ser bispo de Roma. Em 1703, Alexandre falece. O conclave desse ano começa confuso. Alexandre II havia determinado que o seu sucessor seria escolhido apenas por um grupo restrito de cardeais. Diversos príncipes da igreja não puderam participar da escolha, o que causou certa revolta. O imperador Henrique IV, do Sacro Império, tentou influenciar a eleição em favor do arcebispo alemão, Siegfried II de Manz. A sua ideia era tê-lo como fantoche, aumentando a influência do Sacro Império na Igreja Católica. A situação estava confusa, até que o grupo de cardeais resolveu eleger o Debrando, que escolheu o nome de Gregório VII. A sua popularidade em Roma contou bastante para essa escolha. Quando assumiu Gregório, viu um poder papal totalmente enfraquecido. Os imperadores germânicos chegaram ao ponto de indicar 12 papas e vetar 5 em diversos conclaves. Havia uma verdadeira subordinação da igreja ao império. Por outro lado, a escolha de posições de destaque na igreja não era feita por mérito. Bispados e abadias eram comprados por famílias ricas para os seus filhos. Outros tantos membros da igreja eram indicados pelos reis. Em 1075, o Papa promulgou um decreto que proibia, sob pena de excomunhão, que qualquer um recebesse um bispado ou abadia de membros da realeza ou de nobres. Os religiosos tinham filhos e amantes e gastavam fortunas em festas e orgias. Nem todos os clérigos, entretanto, aceitavam tal situação. E foi com isso que Gregório pretendia reformar a igreja. Desde o início do seu pontificado, Gregório procurou deixar claro que não aceitaria ingerência de monarcas na igreja. Começava aí a querela das investiduras. A igreja não mais aceitaria a nomeação de bispos pelo imperador. Henrique IV não gostou. Gregório queria marcar a posição no sentido da superioridade da igreja em relação a qualquer império. Para tanto o editor, em 1075, a bula Dictatus Piapiae, que bem delimitava o papel da igreja e dos monarcas. Portanto, o documento, o Papa era o senhor absoluto da igreja, estando acima, inclusive, do imperador. Também ficou dito que a igreja nunca comete erros. Gregório procurou centralizar o poder da igreja, diminuindo a força dos bispos. Por outro lado, ele pressionou os membros da igreja a respeitar o voto de castidade e a, pasmem, e a trabalhar. Isso mesmo, trabalhar. Era comum os bispos da época usarem o cargo a seu favor, acumulando fortunas, mas sem cumprir minimamente as suas obrigações. O novo papo, portanto, contrariou muita gente. Henrique resolveu reagir. Em 1076, no sínodo de Worms, o rei simplesmente declarou a deposição do Papa. Em resposta, o pontífice o excomungou. Henrique acusou Gregório de pacto com o diabo, heresia e simonia e determinou que um exército machasse em direção a Roma. O Papa foi capturado e preso no castelo de Sant'Ângelo, em Roma. Foi colocado no seu lugar Gilberto, o arcebispo de Ravena, que adotou o nome de Clemente III. Tinha-se, assim, um antipapa. Após alguns meses, Gregório, ajudado por nobres que apoiavam as suas reformas, consegue escapar da prisão e fugir para Salermo, onde permaneceu até sua morte, sem nunca ter renunciado ao papado. Gregório faleceu em Salermo, em 25 de maio de 1085. A causa de sua morte foi, provavelmente, câncer no estômago, mas há historiadores que defendem que ele foi envenenado. Até hoje, Gregório é visto como um dos papas mais importantes da Igreja Católica pela sua luta pela moralidade e independência da Igreja. É visto como um grande reformista, tendo sido reconhecido a sua importância pelo Papa Paulo V, que o canonizou no ano de 1606. É isso aí, pessoal. Valeu!